E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno de Maio, eu tô bem também, se vocês estiverem perguntando aí Tô me recuperando dos dois dentes que eu arranquei ontem de uma vez só Tô conseguindo falar bem até, só respirar, engolir a saliva bonitinho que dá pra falar Só não dá pra comer, tá difícil? Eu falei isso no outro vídeo, mas caso você não tenha visto outro vídeo, tá difícil pra comer Eu gosto muito de comer na vida, enfim Hoje nós vamos fazer aqui um review do novo single da Rita Ora Ora, o terceiro single do tão esperado álbum dela, que será que sai? Acho que vai sair esse ano, né? O single se chama Girls e tem um esquadrão com ela aí, né? A gente tem Bibi Rexha, Charlie XX e Cardi B São quatro mulheres numa única música que se chama Girls, ok? Pra quem não sabe, bom, primeiro, se você quer ouvir a música A música tá na playlist Singles 2018 do Unboxing Pop lá no Spotify Desce aí que tem o link da playlist É uma playlist que eu atualizo semanalmente com todos os lançamentos de singles durante o ano inteiro Então você fica por dentro de tudo, conhece coisa nova, é bem legal Só se lê a playlist aí embaixo, beleza? Agora sim, não sei se vocês sabiam, né? Mas a Rita apresentou essa música pela primeira vez num evento lá na Inglaterra no ano passado Com a Charlie e a Ray E depois disso, teve várias mudanças aí pro elenco dessa música Já passou a Ray, já passou a Zara Larson Dua Lipa foi candidata também Várias Como se tivesse uma audição pra uma nova girl band E a formação final foi essa BB, Charlie e Cardi B Que é a mais nova sensação, né? No cenário musical Então com todo, né? Eu ouvi uma vez a versão ao vivo Eu não gosto de ficar ouvindo muito a versão ao vivo Porque senão você... Às vezes a gente se decepciona com a versão em estúdio Por causa de elementos que não aparecem e tudo mais Porque você se acostuma, o ouvido acostuma Então eu ouvi uma vez só Nem lembrava muito porque já fazia tempo Fui ouvir com bastante expectativa Porque é um belo do um esquadrão, né? Um elenco bem legal pra uma música Já vi muita gente falando assim É a nova Lady Marmalade É não sei o que, não sei o que lá Bom, achei que é a nova Lady Marmalade De jeito nenhum, né? Primeiro pro... É um clássico quase que intocável Principalmente na voz de Christina, Pink, Maya, Lil' Kim e Missy Elliot Comandando elas ali Enfim Aqui eu acho que a gente tá mais pra uma homenagem aos anos 80 E ao clássico Girls Just Wanna Have Fun da Cyndi Lauper Do que Lady Marmalade Principalmente a vibe é muito, anos 80 O refrão tem um coro leve, feminino de fundo Como se fosse um eco Essa vibe traz muito a lembrança de Girls Just Wanna Have Fun pra mim Também no quão divertida é a música, pra cima e tal Eu acho que pode ser um hino desses, né? Pra cantar na balada mais de dançar livre do que Lady Marmalade Que é uma música de dublar livre na balada Agora vamos lá Prós e contras Os prós é que a música é muito divertida Tem referências maravilhosas, influências maravilhosas Quatro escolhas de cantoras maravilhosas Uma letra incrível que é sobre mulheres bissexuais Que não tem medo algum de falar que são bissexuais De agirem como são, né? Na letra todas elas falam sobre isso Logo no começo a Rita já diz Eu sou 50-50, meio a meio, não tenho problema com isso E todas elas deixam bem claro ali Que são bissexuais e às vezes gostam de beijar rapazes E às vezes elas só querem beijar mulheres, garotas Principalmente quando bebe, enfim, pelo refrão Então muita coisa boa Agora os contras Que não deixam a música ruim, né? Os contras é o seguinte A primeira coisa que eu fiquei assim na música querendo diferente Foi o refrão Que eu queria que tivesse um vocal mais tipo Quatro mulheres cantando juntas Não necessariamente harmonizando Mas cantando juntas com mais vozes Ficou parecendo mais um refrão da Charlie XCX Do que um refrão de quatro cantoras Então eu senti falta disso Achei que ia dar mais poder pra música Já acostumei com a nuance mais um agudinho De uma voz só no refrão e tal Mas eu acho que ia ficar mais impactante as quatro Outra coisa é justamente o fato de soar mais como uma música da Charlie XCX A música, a estrutura tem muito a cara dela Pra quem conhece o trabalho e as composições dela Sabe disso Do que da Rita, né? A Rita canta o primeiro verso E é ali que a gente ouve mais a voz dela Depois tem alguns pequenos adlibs Que você tem que prestar muita atenção pra anotar O verso da Bibi Rexel Eu acho que ela brilha muito ali Porque de todas ela é a que tem a voz mais única E diferente Tem um timbre diferente Então ela brilha muito nos versos dela E a Charlie tem bastante espaço Como eu disse No refrão Nos dois pré-refrãos E também no bridge Que precede o rap da Cardi B A Cardi B fez um rap bem temático ali da letra Um pouco tímido Nada mostrando muita atitude Acho que é porque a música tem essa coisa mais feminina Então ela manteve a linha ali Ficou bem legal também Não é um contra E uma outra coisa que eu gostaria de ter Quando a gente tem quatro mulheres Do pop ali numa música Eu queria que os adlibs no último refrão Fossem mais fortes Mais presentes São muito tímidos Você ouve uma falando uma coisinha no fundo Outra falando outra coisinha E... Né? Eu queria mais Mais Adlibs marcam muito música Parece que é besteira Mas não é Marca muito mesmo Então achei que faltou isso um pouco no último refrão Mas isso vai ser um hino Um hino assim que eu sinto Que vai tocar muito Embaladas Vai curtir demais Não sei se vai virar um clássico Como as referências que eu usei aí De comparação que o povo usa com Lady Marmelade Ou com Girls Just Wanna Have Fun Que eu achei mais referência aí Mas um hit eu acho que vai ser Hit eu acho que vai ser sim E que venha esse álbum da Rita Pelo amor de Deus Então é isso gente Esse foi o meu review de Girls Da Rita Ora Featuring B.B. Rexha Charlie XX And Cardi B Quero saber de vocês O que vocês acharam da música Contem tudo aí pra mim Nos comentários que eu leio tudo E se você curtiu meu review Dá o seu joinha aí Pra ajudar o canal Não esquece que é super importante E se você gosta de reviews Não só de singles Mas também de álbuns Fecha a faixa de vídeos E unboxing de CDs E outros quadros Sobre música pop Se inscreve Clica aqui embaixo Clica no sininho Ativa as notificações Pra não perder nada E fica aqui comigo Beleza Então é isso gente Muito obrigado por terem assistido Um beijo bem grande Pra quem ficou aqui até o fim E até o próximo vídeo Fui Ah E eu não gosto de beijar garotas Nem de vez em quando Então eu não me identifico tanto com essa música Beijo Tchau Tchau